Mundo perdido O que será de ti e aqui? Mundo iludido Não vê que estás à beira de um abismo Bom dia povo de Deus, boa sexta-feira, dia 19, pois é Sexto, bom dia, bom dia, meu pastor, bom dia meu amor, bom dia família Panta Vida Bom dia meus amados, amados de Deus, amadas irmãs, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a saúde, a prosperidade Esse hino aí chama-se Mundo Perdido, Cláudia Fernandes está cantando E nós vamos falar hoje exatamente sobre a vigilância, amor, que todo crente tem que ter É, nós estamos vivendo um mundo muito... Olha O que será de ti, o que será? Eu sei que os irmãos que estão conosco agora estão observando que as últimas notícias que o mundo nos traz Mas, fala sério, não tem nenhuma notícia boa Não existe nenhuma notícia que diga assim, essa notícia, ela trouxe paz ao meu coração Uma única notícia que traz paz ao nosso coração são as boas novas da palavra de Deus Não é verdade, amados? Mas as notícias do mundo É bombardeio, é guerra É ameaça de guerra nuclear É os governos todos uma loucura Você não vê falar de uma pessoa no mundo inteiro Que esteja governando o que agrade o povo Não tem ninguém Não tem nada nesse mundo que esteja agradando o povo de Deus Nem agradando o povo de Deus e muito menos a Deus Então, se a gente... Não é olhar com olhar pessimista as coisas É olhar com olhar de quem tem conhecimento bíblico para ver os sinais Que Jesus falou de terremotos, de tsunamis, guerra Pai contra filho, filho contra pai Está tudo isso aí, tal ou não está? Então, nós precisamos vigiar e orar Todo crente precisa vigiar para não cair no pecado Um dia Jesus vai estar voltando Quando será? Ninguém sabe Ninguém sabe Jesus mesmo falou que iria voltar E nem Ele mesmo sabia Só o Pai que estava nos céus Veja Mateus capítulo 26, verso 41 Vigie e orem para que não caiam em tentação O Espírito está pronto Mas a carne é fraca Isso aqui Jesus falou para eles lá no Getsemane Aleluia Quando Ele estava em aflição Aguardando ser preso E pediu aos discípulos que orassem E Ele se ausenta um pouco para falar com o Pai E quando Ele volta eles estão dormindo E Ele diz Vocês não puderam vigiar nem um pouquinho E a verdade é que caíram tanto em tentação Que Pedro cortou a orelha do soldado Malcom com a espada Veja primeiro a Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9 Estejam alertas e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Andam ao redor como um leão Rungindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe permanecendo firme na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos Aqui você vê a palavra de Deus dizendo Não é só você não estar enfrentando isso não Seus irmãos em todo o mundo Aleluia Porque hoje Irmãos, você vai olhar para o panorama mundial Uma visão panorâmica do mundo Fala a verdade Você fica triste São muitas notícias ruins Nesses últimos tempos Tantas crianças Sendo mortas, abusadas Jogadas em latas de lixo Nesse mundo Onde se penaliza o homem Por matar um animal E se dá ordem para matar um ser humano Como o aborto, por exemplo Até o nono mês de gestação Meu Deus do céu Mas olha aqui o que Jesus falou em Apocalipse 1615 Deus usa aqui nessa expressão Venham como ladrão Venham como ladrão para falar de surpresa Ele estava dizendo Venham de surpresa Em outro momento ele disse Qual o homem Que não ficaria acordado Se soubesse que o ladrão roubaria a sua casa Aleluia! E aqui ele está dizendo Venham como ladrão Venham de surpresa Feliz é aquele que permanecer vigilante Conservando consigo suas vestes Brancas Quer dizer, buscando a pureza Estando com Deus Para que não sejam mostrados Seus pecados A sua nudez E não perca a salvação Aleluia! Isso aqui é forte, irmãos São palavras de Jesus Cristo Em Mateus 24, 42, 43 e 44 Portanto, vigiem Porque vocês não sabem Que dia virá o seu Senhor Aleluia! Mas entendam isto Se o dono da casa soubesse A que hora da noite o ladrão viria Ele ficaria de guarda E não deixaria que a sua casa fosse arrombada Assim, vocês também precisam estar preparados Porque o Filho do Homem virá Numa hora em que vocês menos esperam Está vendo aí, irmãos? Aleluia! Ou seja, ouvindo essa palavra Saída da boca de Jesus A gente vai imaginar Que Ele pode voltar a qualquer hora, irmão Exatamente A qualquer hora a trombeta pode tocar Porque na verdade A gente tem que ter cuidado Para não estar fora da presença de Deus Para não perder a salvação Atos dos Apóstolos 20, 28 Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho Sobre o qual o Espírito Santo Os designou como bispos Para pastorearem a Igreja de Deus Que Ele comprou como seu próprio santo Aleluia! E serve para nós, pastores Cuidem do rebanho Hoje, os pastores que pastoreiam As igrejas, os bispos, os apóstolos Mais do que nunca, precisam alertar a Igreja Dizendo, prepara-te, Igreja Aleluia! Porque Deus está vindo aí buscar a sua Igreja E só vai estar com Ele Aqueles que realmente estiverem perante Ele Buscando se santificarem Aleluia! Buscando estar naquele momento Na presença de Deus Para no arrebatamento não ficar para trás Marcos 13, 33 Fiquem atentos Vigiem Vocês não sabem quando virá esse tempo Aleluia! Efésios 6, 18 Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos E perseverem na oração por todos os santos Aleluia! Eu levei uma palavra para a Igreja Mostrando que, na minha época Quando eu aceitei Jesus Dei 22, eu tinha 21, 22 anos Eu não me lembro bem Mas eu estava entrando para os 22 anos Então eu estou com 64, fazem 42 anos Há 42 anos atrás O respeito do rebanho com o seu pastor Era tão grande Que as pessoas iam tomar qualquer atitude E elas procuravam o pastor Ainda hoje tem gente que procura Só que hoje, muita gente procura o pastor O pastor aconselha, mostra na palavra Qual o conselho certo E elas fazem o contrário É verdade E hoje, quando o pastor Chama a atenção de um irmão Ele não muda de vida Ele muda de igreja Ele sai da presença Do pastor E às vezes Fica até sem igreja Outras vezes Vai para qualquer igreja E fica numa E fica noutra E não consegue se encontrar E essa pessoa às vezes reclama Ah, porque Deus não me abençoa? Ah, porque... Não A palavra de Deus é clara Dizendo Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscares De todo o teu coração Mas veja Hebreus 13, 17 O que é que diz Esta santa palavra? Obedeça aos seus líderes E submetam-se A autoridade deles Eles cuidam de vocês Como quem deve prestar conta E é verdade Obedeçam-lhe Para que o trabalho deles Seja uma alegria Não um peso Pois isso não seria Aproveitoso para vocês Deus está dizendo A sua obedeça A seus pastores Seus líderes da igreja Hoje para você liderar uma igreja Você não... Tem que... O pastor fica com medo Como é que vai aconselhar? O pastor é como um pai Ele tem que alertar Às vezes Agir de uma maneira mais dura Chamando a atenção De uma pessoa Que reincidiu no mesmo erro Tantas vezes O pastor fala Mas o irmão se fere Se magoa Se distancia Às vezes É um servo de Deus Que está se vindo Na casa do Senhor Para de servir a Deus Deus usou o pastor Para que aquela pessoa Endireite suas veredas Para andar no caminho de Deus Mas essa pessoa Se ausenta de Deus Ela para de servir a Deus Quando na verdade Deveria agradecer a Deus Obrigado Senhor A palavra de Deus Deus disse Eu castigo A todos que amo Então nós devemos Agradecer a Deus Quando Ele nos exorta Quando Ele nos chama A atenção Para nos colocar No caminho correto Veja aqui Efésios capítulo 5 Versículo 14 Por isso é que foi dito Desperta Ó tu que dormes Levanta-te Dentre os mortos E Cristo resplandecerá Sobre ti Aqui entenda Não é levanta Dentre os mortos Aquele que morreu E foi enterrado É quem está morto Espiritual Aleluia Desperta tu que dormes É quem está dormindo Tem muito crente dormindo irmãos Não se engane não Tem muito crente dormindo Dormindo como? Dormindo sem entendimento Dormindo porque não aceita correção Dormindo porque não procura Se alimentar da palavra Está dormindo De tanta fraqueza espiritual Hoje é muito comum Ah eu estou passando por uma Uma frieza espiritual tão grande Isso acontece na vida de todo crente Mas não pode acontecer Corriqueiramente O tempo todo É falta de Bíblia É falta de palavra É falta de alimentação Veja Apocalipse 3.3 Lembre-se portanto Do que você recebeu E ouviu Obedeça e arrependa-se Mas Se você não estiver atento Virei como ladrão E você não saberá Que é a hora Virei contra você É Você não saberá a hora Aleluia Eu não sei Você não sabe Ninguém sabe Ele pode voltar a qualquer hora Né A palavra diz em Colossenses o que? 4.2 Dedique-se à oração Estejam alerta E sejam agradecidos Por essas palavras que houvem de Deus nos chamando a atenção para caminharmos de acordo com a sua santa e soberana vontade É meus irmãos Aleluia A palavra ela é fiel Ela é verdadeira E a palavra de Deus é uma espada de dois gumes Olha aqui Salmo 141 Versículos 3 e 4 Coloca Senhor uma guarda a minha boca Vigia a porta dos meus lábios Não permitas que o meu coração se volte para o mal Nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores Que eu nunca participe dos seus banquetes Nunca participe dos banquetes do diabo O inimigo prepara a bandeja bem preparadazinha Aleluia Você olha e fala Nossa que bandeja Ele está exatamente trabalhando para te destruir Verdade Cuidado Nós precisamos ter muito cuidado Irmãos Nós estamos vivendo tempos difíceis Muito difíceis Tempos meus amados queridos de Deus Em que se a gente não vigiar O inimigo derruba Derruba irmãos A palavra de Deus diz Olha Quem estiver em pé Cuide para que não caia Cuide para não cair É a palavra de Deus que está dizendo Cuide para não cair Cuidado com as ciladas do inimigo Cuidado com o inimigo tentando tirar você da presença de Deus Nós temos que vigiar E nós vamos orar agora E vamos nesta oração pedir a Deus que nos fortaleça Pedir a Deus que nos dê Acima de tudo o direito De buscar em Deus o caminho certo Somente Deus sabe fazer isso irmãos Nós vamos orar Ore comigo com a pastora Jó Sanete Ore com fé Ore com a esperança de que Deus tem o caminho certo para nós seguirmos Pai querido Deus amado A tua santa palavra diz Deus Que o princípio da sabedoria Aleluia É se humilhar debaixo da tua potentosa mão Pai Nesta oração nós pedimos proteção Agradecemos por todos os cuidados Por todas as vezes que o Senhor repreendeu mal sobre nossas vidas Agradecemos Deus porque o Senhor nos deu Pai A direção certa a ser seguida O Senhor nos abençoou de maneira tal Pai querido Deus amado Que nós podemos sentir Deus A tua mão protetora Nos guiando Nos guardando Nos protegendo Muito obrigado Senhor Obrigado pela tua santa proteção Obrigado Pai Porque nos momentos Em que ficamos fraquinhos Fraquejamos A tua mão poderosa Estava ali meu Deus A nos guiar Nos proteger Deus obrigado Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas Abençoa Senhor A mim A minha esposa A meus filhos A todos meu Deus Que fazem parte de nossas vidas Guia-nos mansamente Águas tranquilas Refrigera nossa alma Pai querido Deus amado Que o teu olhar cheio de misericórdia Seja sobre as nossas vidas Que o Senhor nos dê Deus Acima de tudo o direito de ver Senhor Os teus milagres As tuas maravilhas Sobre nossas vidas A Deus Nós precisamos tanto Deus Nós precisamos tanto do teu olhar misericordioso Da tua mão poderosa Estendida sobre nossas vidas Paizinho querido Deus amado Abençoa todos que estão conosco aqui meu Pai Senhor nos dando sempre Senhor A direção Nos dando sempre Deus O direito de ver de perto Pai Todas as maravilhas que o Senhor tem feito Deus Todas as coisas maravilhosas Deus Que o Senhor tem realizado em nosso viver Muito obrigado Paizinho Nunca nos deixe Fora da tua presença Não retires de nós Deus O teu santo maravilhoso Espírito Que a tua mão poderosa Meu Deus Esteja Pai querido A nos abençoar A nos guardar A nos proteger Pai Olha para nós Com um olhar de misericórdia Veja em nós A necessidade Que nós temos Deus Da tua mão A nos sustentar E abençoa Meu Pai A todos Que fazem esta obra Junto conosco Abençoa Abençoa A todos os dizimistas Ofertantes Os que tem votos E propósitos Quanto a igreja Os que amam E pedem oportunidade Para ajudar E todos que sabem Que esta igreja Nasceu no teu coração Aleluia Abençoa Abençoa a todos Pai que nos acompanha É o nosso pedido Em nome de Jesus Cristo Amém Pai Amém Jesus Amém Amém Jesus querido Pai amado Amor Nosso coraçãozinho Cheio De amor Por Jesus E por vocês Beijo do coração Um abraço Cheio do Espírito Santo Nós queremos Boa sexta-feira Nós queremos abraçar Com carinho A querida irmã Viviane E sua esposa Irmão Mateus Lá no Sumaré Suas filhinhas Sofia Luiz Esse casal Tem uma irmãzinha também Pastor Dona Socorro Ali da Boa Vista É É uma senhorinha De a senhora de idade Que eu conheci Ela acompanha Todos os dias E o gerro dela Estava lá no supermercado E disse Que ela assiste você 24 horas Pastor A irmã Viviane Irmãos Ela é aquela irmã Que contou aquele testemunho Daquele milagre grande Que Deus fez na vida dela Lembra Que ela contou Que tinha um cisto enorme Vocês lembram desse testemunho Rodei muito no culto do lar Não foi? Vocês estão lembrados Então Quero mandar um abraço Para a irmã Viviane E para as suas filhinhas A Sofia Eloise E assiste o pastor Chico Chagas Pastora Jossa Todo dia Assiste o culto do lar O irmão Mateus Todos Deus abençoe Poderosamente O nome de Jesus Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Beijo no coração Muito obrigado Fique na paz Meu espírito santo É tempo de vencer É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar